Este jovem de 18 anos foi preso ontem à tarde pela polícia militar, suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Segundo a PM, ele foi detido em um beco do bairro São Mateus após uma abordagem. Aproximamos para a realização da abordagem, já verificamos que ele havia se desvencilhado do entorpecente, realizamos a busca pessoal com ele, verificamos ali a quantidade de entorpecente apreendida e deslocamos até a residência do mesmo com o objetivo de tentar achar o documento de identidade dele para que ele não venha, vamos dizer assim, falsear a data de nascimento dele. Chegamos na residência dele, encontramos o pai, o pai informou de que seria o quarto do suspeito e dentro do quarto do suspeito encontramos uma munição calibre 16. Diante do material encontrado na casa, o pai do jovem também acabou conduzido pelos militares até a delegacia. A princípio o genitor do suspeito disse que ele não tem envolvimento nenhum, mas a gente coloca aí a situação do Abraão que há menos de uma semana foi detido pelo crime de receptação pela polícia militar com uma moto furtada. A moto furtada citada pelo policial é esta Honda Bis. O caso aconteceu no dia 31 de dezembro. Na ocasião, o jovem, identificado como Abraão, foi apontado como suspeito de envolvimento a um arrombamento à residência no centro de Sorriso. Da casa foi levado o veículo e outros objetos de valor. A família que mora no local estava viajando e percebeu o furto assim que chegou na cidade. Após ser comunicada, a polícia conseguiu localizar o suspeito e outros dois jovens. Os três foram detidos, mas liberados na sequência. Sobre a droga e a munição encontradas ontem com o Abraão, a PM afirma que ele não deu explicações sobre a origem e o que faria com elas. Não entrou em detalhes com relação a isso aí. Infelizmente, esse pessoal aí que já até é costumeiro a ser encaminhado para a delegacia, eles geralmente acabam fornecendo pouca informação. Obrigado. Obrigado.